Ai 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 Música Música Olha aqui o meu menino, eu vou ter que te explicar As pessoas aí na terra, elas vão ter que mudar Vão ter que sentir o cheiro dos perfumes aqui do céu Tem que destampar o ouvido e dos olhos de um véu Minha amada, já vou indo, mas antes eu vou ficar Pra rezar com os meus anjinhos, pra mudar esse lugar Minha amada, eu já vou indo, mas antes eu vou ficar Pra rezar com os meus anjinhos, pra mudar esse lugar O sol ilumina o sistema, o ovo sem a clara não tem gema E o céu de noite mostra as estrelas O céu de dia mostra o algodão A égua é marida do cavalo A zebra é o marido, eu não sei não A noite a lua pode ser uma bola De dia o azul tapa a escuridão Ai àiaiaiai Ai àiaiai Ai àiaiai Ai àiaiai Ai àiaiaiai Ai àiaiai Do mundo e no Brasil Ai àiaiai Tem muita gente aqui Ai àiaiaiai Do mundo e no Brasil Obrigado Aplausos